É evidente que a incorporação de tecnologias pelo Poder Judiciário é uma constante visualizada nos últimos anos, mas a gente viu uma intensificação muito forte desse processo de evolução com o isolamento social imposto pela pandemia que vivemos. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é talvez um dos maiores exemplos de avanço nessa área. Nós temos um momento muito rápido com a grande adesão dos magistrados e dos servidores a essas novas ferramentas tecnológicas para o teletrabalho e para reuniões por videoconferência. Isso tem garantido a continuidade do trabalho do Poder Judiciário, a entrega da prestação jurisdicional com o mínimo de impacto possível e um grande exemplo disso é de fato os julgamentos dos órgãos colegiados do Tribunal de Justiça. Legenda por Sônia Ruberti